Amigos do Portal JC 24 Horas, boa noite. Gente, nós recebemos agora há pouco uma mensagem da advogada doutora Nielma Coelho com a denúncia acerca do setor Covid do Hospital Tiberio Nunes. A primeira denúncia, já salta os olhos aí, segundo ela, isso aí é o atendente que dá para se perceber que está sem máscara, né? Deixa eu só ver aqui, aqui é o seguinte, eu vou ler na íntegra o que diz aqui a doutora. Boa noite, doutora Nielma Coelho. Gostaria de fazer uma denúncia sobre a omissão de socorro no HTN. Palavras da doutora, aqui o seguinte, meu esposo testou positivo para Covid dia 26 de maio fez uma tomografia dia 27 de maio, onde acusou um comprometimento pulmonar de 15%. Diante disso, procuramos o HTN na quinta-feira ainda e fomos prontamente atendidos pelo doutor Justino Moreira, que fez o que eles chamam lá de dose de ataque na veia do meu esposo Gustavo Cavalcante Noleto. Ainda se insere aqui a nota da doutora, que o médico, o Luiz orientou a retornar ao hospital caso ele se sentisse cansado, tivesse febre. Ontem, ele teve febre e vem com a saturação abaixo do esperado há dois dias. Por isso, hoje à noite, isso agora, domingo, agora há pouco, resolvemos voltar ao hospital. Chegando lá, um atendente chamado Israel, ao nos atender, mesmo nos expondo a situação, nós, aliás, expondo a situação, e com as receitas do doutor Justino Mons e a tomografia, questionou a veracidade do teste da Covid, perguntando aonde havíamos feito o exame. Perdiu o cartão do SUS, que na hora não tínhamos. Essa é a denúncia da doutora, que inclusive, ela segue aqui o seguinte, depois de uns cinco minutos, mandou a gente entrar para ser atendido. A pessoa que nos atendeu ainda chegou a colocar o termômetro nele e o oxímetro para ferir a saturação. Mas, quando perguntou pela ficha de atendimento, disse que tinha que ter e parou o atendimento. Deixa eu ver se tem mais aqui. Pronto. Deixa eu só... Bom, aqui tem um boletim de ocorrência. Deixa eu resumir bem aqui o que diz a doutora. O esposo, o Gustavo, que trabalha com computação, né? Ali próximo à caixa. Sentiu o problema de Covid. Inclusive, ela também está com sintomas, né? Está com a Covid. Foram para o hospital. O doutor Justino fez os procedimentos. Disse que qualquer coisa voltasse. Começaram a sentir mal ontem. Voltaram hoje. O atendente... Uma imagem vale mais que mil palavras. Sem máscara. Uma imagem vale mais que mil palavras. Não precisa dizer mais nada. E começou a ser atendido, né? Começaram a fazer atendimento quando pediram a ficha. Pararam. Não dá para entender, não. Não dá para entender, não. A ficha é necessária? É. É algo burocrático? É. Mas estamos falando de vida. Nós estamos falando de vida. Ninguém sai de casa essa hora da noite de domingo para o setor Covid por causa do espirro, não. E, principalmente, que no caso dele já era um retorno, já estava sendo tratado, já estava com problemas, já estava diagnosticado, já estava com o pulmão comprometido. Eu acho interessante que com algumas pessoas que eu peguei aqui as informações, a gente sempre ouve algo acerca do que acontece. Eu tive um caso, entendeu? Mas a gente deixa para outra oportunidade, que eu estou dando apuradas é melhor, tá bom? Então, está aí, feita a denúncia. Nós falamos com a assessoria de comunicação do hospital, para saber o que o hospital, o que eles têm a dizer a respeito disso. Estão aguardando um posicionamento do doutor Justino, do doutor David, que é o diretor do hospital, acerca do que está relatado aqui na mensagem da advogada e também relatado no boletim de ocorrência que foi registrado. Está aqui já na Polícia Civil. Está aqui o boletim de ocorrência, certo? Por omissão de socorro, artigo 135 do capítulo do Código Penal Brasileiro. Esse registro de ocorrência que foi feito agora à noite, no primeiro distrito policial, às 19 horas. A gente encerra por aqui. Fica o espaço para a administração do hospital, caso queira se pronunciar. Com certeza vai ter um pronunciamento. Fica o espaço aí para o atendente, caso tenha o que explicar acerca dessa maneira de atender. E, como sempre, a gente faz um espaço para qualquer pessoa que queira se pronunciar em torno do caso. A gente lamenta esse estado de coisa. A pandemia tem causado problemas sérios na vida das pessoas, não somente na questão da saúde, mas na questão econômica. E é de tomar caminhão uma situação dessa. Encerrando por aqui, muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O portal já está 124 horas com você.